Fala do YouTube! Andrei Dair aqui e hoje vamos começar mais um vídeo no canal The Games Brasil. E pessoal, hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre os jogos que eu estou jogando agora nesse final de ano. Então, pessoal que for chegando aí, já prepara a pipoca aí, senta aí, relaxa aí e vamos lá. Jogos que eu estou jogando nesse final de ano no Nintendo Switch. Não esqueça, pessoal, já de deixar aquele likezinho aí se gostar do vídeo. Se não for inscrito, se for sua primeira vez, seja bem-vindo aí. E galera que quiser comentar, comente aqui também no final do vídeo quais jogos você está jogando nesse final de ano aí no Nintendo Switch. Vamos trocar uma ideia aí, vamos conversar aí, vamos responder a todo mundo aí. Valeu, galera? Então, sem mais enrolação, vamos que vamos para o vídeo! Para começar a lista, galera, eu hoje recebi lançamento do Nintendo Switch, mais um jogo da SNK da linha Neo Geo Pocket. É, cara, 30 anos de Neo Geo Pocket e tem vindo muitos jogos do console para o Nintendo Switch, uma espécie de virtual console. E hoje chegou o Fatal Fury First Contact, cara. É, cara, é muito legal. O galera que gosta de Pocket Fighter, quem lembra de Pocket Fighter? Da série Pocket Fighter, no saudoso Playstation 1, nos arcades. E a versão de Neo Geo chegou hoje do Fatal Fury, cara. Já teve The King of Fight, já teve Fatal Fury, teve diversos jogos. Eu vou fazer um vídeo futuramente especial aqui no canal, só com os jogos de Neo Geo Pocket que saíram para o Nintendo Switch nesse ano agora de 2020. Então, fiquem ligados aí no canal se você gosta desse tipo de jogo aí. Eu vou trazer esse conteúdo em breve aí, tanto no canal como no site, viu, cara? E é muito divertido, cara, muito divertido. Para quem não sabe, Neo Geo Pocket era um portátil da Neo Geo, né? Tinha um console, né? Que era caríssimo e também tinha um portátil, né? E o portátil na época era incrível, né? Um console antigo e tal. E você podia jogar os jogos como The King of Fight, Fatal Fury e tal, com cores muito vivas no console e com aquela arte bacana que só a SNK sabia fazer naquela época, né, cara? Então, hoje chegou mais um para a coleção aí, que é o Fatal Fury First Contact. E eu tive que colocar aqui na lista aqui porque, com certeza, é um jogo que eu vou estar jogando agora também nesse final de ano, cara. Esse aqui é um vídeo... Eu não ia nem botar ele no vídeo, mas quando chegou aqui no inbox, falei... Opa, esse jogo vai ter que entrar na lista aí porque é um jogo que eu adoro. Eu adoro esses jogos retro, assim. Ainda mais nesse estilo de Pocket Fighter, entendeu? Que é de luta de bolso, né? Então, é muito bacana, cara. Vale muito a pena. Chegou hoje na eShop do Nintendo Switch. Vamos para o próximo. Próximo, pessoal. Na verdade, são vários jogos. Eu estou jogando muito o Super Nintendo Online e o Nintendinho Online, né? Devo admitir que, no momento, eu estou jogando mais o Super Nintendo. Chegaram... Já estamos com os três Donkey Kong Country aí no Super Nintendo, no Nintendo Switch Online. E o mais legal é que você pode jogar esses jogos online com um amigo, né? A partida que você pode jogar tanto local como online, né? Então, é muito legal, cara, essa sacação. Tipo, Donkey Kong Country 3 aí que acabou de chegar. Tudo rodando nativamente, bacana no Nintendo Switch. Então, eu não poderia deixar de colocar aqui. Quem sabe aí, em breve, eu não faço uma live aí, jogando com algum amigo aí. Esses jogos de Super Nintendo aí no canal, jogando online, direto do Nintendo Switch, para vocês darem uma olhada. Se vocês pesquisarem, eles vão ver que, um tempo atrás, eu fiz uma live jogando Mario Kart, né? De Super Nintendo, então. Mas aí, cara, esse mês agora chegou o Donkey Kong, né? Chegou alguns jogos maneiros também. A biblioteca do Nintendo Switch Online com jogos de Super Nintendo e Nintendinho. Tá enorme, a biblioteca tá enorme. Tem muitos jogos. E tem sempre coisa bacana para descobrir, cara. Então, eu acho muito legal. Tive que colocar aqui porque tá instalada aqui. Inclusive, eu coloquei a versão japonesa e a versão americana. Tanto do Nintendinho como do Super Nintendo, né? Porque tem alguns jogos que só saem no Japão e que não vêm pra cá e vice-versa. E você não precisa pagar duas vezes para ter acesso a eles, né? Então, eu coloquei. Recentemente, saiu, por exemplo, um jogo lá de queimado. Sabe? Esporte queimado. E eu achei bem bacana e tal. E só saiu, acho que, no Japão. Então, faz muita diferença. Se você tiver um Nintendo Switch Online, muda a região pro Japão e baixa o Nintendo Switch Online em japonês, cara. Ou Super Nintendo ou Nintendinho que você não vai se arrepender porque tem jogos que você não precisa saber japonês pra jogar, né? Jogos mais antigos, assim, que dá pra jogar bem bacana, cara. E é muito legal que a Nintendo tá crescendo essa biblioteca. E eu coloquei aqui no vídeo hoje porque eu tenho expectativas grandes também pra 2021, cara. E eu acredito que nós vamos ter aí surpresas na biblioteca online. Quem sabe um Game Boy Advance ou de um Game Boy Color. Algo do tipo chegando pro Nintendo Switch Online, né? E se a gente for pensar maior ainda, né? Quem sabe um Nintendo 64, um GameCube. Mas eu acho que isso aí, se vier, vai ser pra depois. Porque a Nintendo tá meio devagar nessa situação. Mas, com certeza, jogos de Game Boy Advance podem chegar pro Nintendo Switch Online. Eu tô bem empolgado. Então vamos pro próximo. Outro jogo que eu tô jogando agora nesse final de ano, galera. É o futebolzinho. Tô jogando um FIFA no Nintendo Switch. E a captura que eu fiz aí foi de um vídeo que eu fiz jogando na televisão 4K. Pra galera dar uma olhada, eu fiz aí tem algum tempo no canal. O pessoal vê como é que tá numa televisão 4K, que tá bem bacana. E eu gosto muito de futebol, entendeu? E se você tem um Nintendo Switch e gosta de futebol, mas não tem nenhum futebol ainda. Eu recomendo você pegar o FIFA, né? Ou o Super Campeões, né? Mas o Super Campeões é um futebol mais arcade, né? Mais focado nas coisas, mais no surrealismo, né? Pra quem assistiu o desenho sabe do que eu tô falando, né? O FIFA já é um futebol mais voltado pra realidade, vamos dizer assim, né? E o FIFA no Nintendo Switch tá muito bacana, cara. O FIFA que eu tô jogando é o 19 ainda. Porque, infelizmente, não tem muita diferença, praticamente nenhuma, do 19 pro 2021. Só muda elencos, uniformes, coisas assim simples. Porque a EA, infelizmente, não atualizou a engine, né? O motográfico, né? Você vê uma diferença do 18 pros outros. Mas do 19 pros outros, até agora, não teve diferença. Só atualização de elenco e tal. Mas como eu gosto de futebol e é o único que tem no Nintendo Switch, eu tenho jogado bastante, cara. E, sinceramente, é loucura. Vocês podem até falar, nossa, mas o Andrei joga tantos jogos maneiros e tal. Mas, cara, com certeza o jogo que eu tenho mais horas no Nintendo Switch é FIFA. Acredite se quiser, eu tenho muitas horas jogando FIFA, cara. Mas hoje eu só jogo FIFA mais for fun, né? Por diversão. Eu jogo FIFA hoje mais offline e tal. Porque eu parei no 19. Resolvi não investir mais no FIFA no Nintendo Switch. E quem tiver interesse, né? Até de pegar o mais novo, caso não tenha. O FIFA 21 tá em promoção na loja brasileira, né? Tem alguns jogos bacanas em promoção. Tá com promoções na loja brasileira, da eShop brasileira. Jogos da EA, jogos da Ubisoft e jogos da Square Enix. Então, vale muito a pena dar uma olhadinha depois na loja. Você que tem Nintendo Switch, tem uma conta brasileira. Depois dá uma entrada lá na loja brasileira e dá uma conferida lá. Porque tem jogos bacanas em promoção. E o FIFA, né, cara? Final de ano também, né? Eu gosto muito de jogar um futebolzinho. Sempre bem-vindo, cara. Eu gosto dos jogos da EA. E espero que a EA continue dando suporte para o Nintendo Switch cada vez maior, né? EA esse ano, né? Da metade do ano pra frente, começou a dar um suporte muito bacana para o console da Nintendo. E parece que o ano que vem vai ser maior ainda, né? Então, vamos para o próximo jogo. Estou jogando o FIFA com certeza, galerinha. Tamo junto. Outro também que eu estou jogando... Eu admito que eu estou um pouco devagar. Com tantas coisas que tem saído agora, né? Mas que eu estou jogando, estou zerando. Que é o Hyrule Warriors Age of Calamity, cara. Eu estou jogando devagar esse jogo. Por quê, galera? Porque esse jogo eu quero desfrutar cada minuto, cada segundo. Quero ver cada coisa que está escrita, cada detalhe. Porque esse jogo é um jogo canônico, né? Que você passa antes de Zelda Breath of the Wild, cara. Então, esse Zelda aí foi uma surpresa agradabilíssima, né? E ele tem um nível de desafio muito bom, diferente de vários Warriors que a gente já viu por aí, né? Isso é muito legal, né? Eu recomendo a galera que quer um desafio bacana para jogar no hard ou acima do hard. Porque você vai enfrentar inimigos que vão ser bem cruéis, cara. Cada pancada que você levar vai perder muito sangue. Vai ficar uma parada meio Dark Souls, tá ligado? E, cara, o jogo está muito bom. Muito bacana, né? É um jogo incrível. Um dos melhores jogos do ano. Uma das melhores surpresas também. Porque a Nintendo anunciou esse jogo de repente, né? Faltava pouco tempo para ser lançado. E eu não poderia deixar também de falar que é um dos jogos que eu estou jogando, cara. É um jogo maravilhoso, cara. Maravilhoso. Um salve aí para o meu amigo Caio aí, que achou comigo aí a conta para a gente. Pagou meio a meio aí nesse jogo aí. E, cara, fantástico, cara. Fantástico. Um jogo maravilhoso. E Zelda, né, cara? É Zelda, né, cara? A Nintendo trabalhou junto com a Koitecmo nessa versão aí. Então, cara, vale muito a pena, cara. As físicas de Zelda estão presentes em muitas coisas. As mecânicas de Zelda também, cara. As habilidades. E sem falar em coisas bacanas como você usar personagens da história mais novos, né? Por exemplo, a Impa. Você pode jogar com a Impa bem mais novinha aí no jogo, cara. Muito legal, cara. E os mapas bem maiores do que a gente está acostumado, né? Em jogos de Warriors, né? Cara, é uma nova pegada, né? Sinceramente. Os jogos de Warriors têm melhorado muito, cara. Desde que a Koitecmo começou a fazer parceria com a Nintendo. Lá com o Hyrule Warriors. Depois veio o Fire Emblem Warriors. E agora, para mim, até o momento, esse é o melhor Warriors que eu já joguei. Que é o Hyrule Warriors, né? Parece também que o Persona Strikers, que vai sair agora no que vem, para o Switch, está muito bom também, né? Então, assim, é um caminho novo, né? O jogo não ficou mais naquele elemento padrão antigo. Começaram a procurar coisas novas, né? Uma espécie de mini-review que eu estou fazendo aqui para vocês, né, galera? Mas é para vocês saberem que o jogo tem muitos elementos bacanas de Zelda, de exploração. Elementos de RPG colocados também. Então, assim, cara, muito legal. Muito legal mesmo. E é um dos jogos aí, um dos jogões, né? Um dos bons jogos que saíram esse ano para o Nintendo Switch, né? O Nintendo Switch é um console com uma biblioteca muito rica. E que vem em 2021 com muito mais coisa, viu, galera? Vamos nos preparar que ano que vem, vem muita coisa boa aí para o suitão da massa, cara. E é isso aí. Hyrule Warriors é um dos jogos aí que eu estou jogando aí nesse final de ano. Hyrule Warriors Age of Calamity. Speed Hot Pursuit Remastered. Cara, eu não poderia deixar de citar esse jogo aqui que é uma das melhores experiências que eu tive esse ano com o Nintendo Switch e com os games, cara. Cara, esse jogo é lindo, 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 lindo de doer, mano. É um dos jogos mais bonitos de corrida que eu já joguei até hoje. Ele já era muito bonito no PlayStation 3. Ele já era muito bonito na época no computador, nos consoles, quando saíram. E essa versão remasterizada do Nintendo Switch, cara, está uma coisa linda, cara. É um dos jogos, se não for o jogo de corrida mais bonito do console, cara. Principalmente por causa dessa iluminação global que eles colocaram na nova geração. Os reflexos nos carros, cara, a ambientação, a climatização. Tudo é muito bem feito. Esse modo foto ficou animal. O jogo também conta com todas as expansões que saíram de carros, todas as DLCs. Cara, é fantástico, galera. Sério. Esse Need for Speed aí é um jogo maravilhoso, cara. Dá pra você botar centenas de horas aí de boas. E o mais legal é que ele tem crossplay. Ou seja, você pode jogar no Nintendo Switch contra qualquer pessoa que tenha o jogo em outro console. Tem um amigo que tem no Play 4, tem um amigo que tem no Xbox, tem um amigo que tem no computador. Vocês podem jogar junto esse jogo aí, cara, no online, que é bem bacana. Tem um lance maneiro também lá, que eu esqueci o nome agora. Cara, que você faz uma... tem uma espécie de desafios em tempo real com você e seus amigos. E você vai comparando o resultado e o tempo dos seus amigos nas fases. Aí tem um quadro de liderança que você vai colocando na comunidade. Cara, é bem bacana, cara. Bem bacana. Mesmas coisas que esse jogo apresenta. E o mais legal, você tem um mapa pra você escolher. E você tem a opção de... Na hora que você tá escolhendo a fase no mapa, tem um botão que você aperta. Se não me engano é o Y ou é o X. Que você entra no modo Free Run. Que seria Free Drive, na verdade, né? Que você pode dirigir pelo mapa inteiro, cara. Sem compromisso com nada. Só pra você curtir a paisagem, dirigir. E a parte de mapa aberta do jogo, entendeu? Que é muito legal e muitas pessoas não sabem que tem esse modo, né? Mas tem o modo Free Drive. Que você pode pilotar pela cidade, né? Além do jogo também ter como você ser policial. E você vai desbloqueando diversos, diversos carros. Tanto da polícia como carros normais pra quem tá jogando. E cara, o jogo é lindíssimo, cara. Lindíssimo mesmo. A trilha sonora do jogo me agradou muito. Me agrada muito. É muito boa. Inclusive tem uma música do Third Seconds to Mars que é tema do jogo. Cara, é um jogo incrível. E é um dos jogos que eu tô jogando nesse final de ano aqui no Nintendo Switch, com certeza. Não poderia deixar de colocar o Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Mais um jogão da EA no Nintendo Switch. E galera, tá em promoção, hein? Na eShop brasileira. Depois dê uma conferida lá que a gente tiver interesse. Tanto o Burnout quanto o Need for Speed estão em promoção na loja brasileira do Nintendo Switch. Vamos pro próximo. Doom Eternal. Cara, Doom Eternal. Esse jogo aí é uma das maiores obras-primas que nós já vimos, cara. No Nintendo Switch, né? Um dos jogos. Mais um que a Panic Button deixou o mundo dos games de boca aberta, né? Porque tantos canais, tantos sites falam tão mal da capacidade gráfica do Nintendo Switch. Que não roda isso, que não roda aquilo. Que estão sempre quebrando a cara. Não, 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 gente. E a Panic Button é uma das responsáveis por isso. A Panic Button tá sempre trazendo jogos de qualidade incríveis dessa geração. E inclusive o CrossGen, né? Da próxima e dessa. E que as pessoas dizem que não rodaria no Switch. Ela prova que roda sim, cara. Com grande qualidade, cara. Doom Eternal é um ótimo exemplo disso. Doom Eternal é um jogo que... Porra, cara. O jogo não engasga em momento nenhum. Roda liso. É insano. Frenético. É um jogo maravilhoso. E tá aí no Nintendo Switch, cara. E é um dos jogos que eu mais tô jogando nesse final de ano, cara. Jogo incrível, incrível. Cara, ele é bem mais desafiador do que o primeiro Doom. Pelo menos pra mim, né? Não que o primeiro Doom seja fácil, né? O primeiro Doom também tem partes que são bem... Mas nesse aqui você tem que usar bastante habilidade na questão de plataforma, salto, esquiva. Você tem várias coisas bem interessantes nesse Doom, cara. E ele é um dos jogos que eu tô jogando aí nesse final de ano pro Nintendo Switch, cara. Que é um jogo maravilhoso, cara. Não tem como não falar. Cara, que é um jogo incrível, incrível. E é um dos meus jogos favoritos do ano, cara. Um dos meus jogos favoritos desse ano aí. E no Nintendo Switch eu fiquei encantado. Eu esperei, cara, meses pra jogar esse jogo no Nintendo Switch. E não me arrependi. Experiência maravilhosa. Valeu a pena esperar. E é isso, meu povo. Tá dublado em português brasileiro. É um jogaço. Doom Eternal é um dos jogos aí que eu tô muito feliz em estar jogando no Switch. É um dos jogos que eu dificilmente vou tirar do console. Tem multiplayer online também. Tem umas paradas bem bacanas, cara. É um jogo muito bom. É um jogo que vai receber expansões futuras também aí. Então, galera, vamos ficar ligado aí no Doom Eternal. Quem não pôde pegar agora, fica ligado pra pegar futuramente que vale muito a pena. É um dos jogos que eu tô jogando nesse final de ano no Nintendo Switch. Vamos, vamos, vamos. Próximo. Meu Deus, que ilha está grande. Vamos lá. Vamos lá. Immortal Fenyx Rising. Um dos grandes jogos da Ubisoft que saíram esse ano. Chegou pro Nintendo Switch, né. Antigamente conhecido como Gods and Monsters. Cara, que jogo incrível, bacana, cara. Durante esse vídeo aí, vocês estão vendo eu jogando no Nintendo Switch aí na versão mais anterior, se eu não me engano. Não me engano, saiu essa semana aí mais um patch novo. Que melhorou mais ainda o visual, tudo que pareça. E os frames por segundo, então. Cara, que jogo incrível, cara. Sério, mano. Eu tô encantado com Immortal Fenyx Rising. É um dos jogos mais bonitos que eu joguei esse ano. É um jogo massivo, mundo aberto, cara. No Nintendo Switch, rodando na nova engenharia da Ubisoft. Cara, fantástico. Sério, galera. É uma grande surpresa esse jogo. E eu recomendo pra todo mundo que gostou de Zelda Breath of the Wild. Todo mundo que gosta de RPG de ação. Se você também gosta de Assassin's Creed. Cara, vale muito a pena pegar esse jogo. Ele, inclusive, também está na promoção na eShop agora no final do ano. Na loja brasileira. A Gold Edition, a edição Gold, né. Tá mais barata do que o normal. E ela vai vir com todas as expansões futuras que vão sair aí, né. Vão ter três expansões de história do jogo. Cara, o jogo é muito bom, cara. Se passa na Grécia. Se você gosta de mitologia grega. Esse jogo é um prato cheio. Eu me arrisco a dizer até que ele aborda de forma mais interessante a mitologia grega do que o próprio Assassin's Creed Odyssey, cara. É um jogo muito bom. E outro detalhe também, cara. Pra dublagem do jogo. A dublagem do jogo é muito bem feita, cara. Tá dubladinho em português brasileiro no Switch. Caso vocês tenham dúvida quanto a isso. Tá dublado em português também. E, cara, a dublagem é fantástica, cara. A dublagem lembra até um pouco. Parece que a gente tá assistindo aquela animação do Hércules da Disney. Quem lembra de Hércules da Disney? Que tinha aquele Hades doidão e tal. Muito bom. Muito bem feito. É um dos jogos, assim, que mais me encantaram esse ano. E é um dos jogos que eu tô mais jogando também no Nintendo Switch nesse final de ano, viu, pessoal. É um dos jogos que eu mais tô jogando nesse final de ano no Nintendo Switch. Sem sombra de dúvidas. É o Immortal Fenyx Rising. Eu vou falar pra vocês. Esse é o penúltimo jogo da lista. Antes de eu falar do último jogo da lista, eu tenho que falar que esse jogo aí é o segundo jogo que eu mais tô jogando nesse final de ano, cara. Do Nintendo Switch, viu? Porque o jogo que eu mais tô jogando nesse ano no Nintendo Switch vocês vão, talvez, até se assustar. Vão falar, caramba, jamais esperaria que fosse esse jogo. Então, vamos lá. Vamos ver qual é o próximo jogo aí da lista aí, que é o nosso último jogo. Então, pessoal, que gostou, não esqueça de deixar aquele like já aí pra fortalecer. E comenta aí também nos comentários aí embaixo aí que jogos vocês estão jogando aí nesse final de ano pro nosso querido Nintendo Switch, né? Vamos que vamos! E pra final de lista aqui, pessoal, o jogo que eu tô mais jogando nesse final de ano, cara, no Nintendo Switch, cara, por incrível que pareça, cara, eu tô jogando Final Fantasy IX Remastered pro Nintendo Switch, cara. Meu, que RPG japonês incrível, cara. Eu nunca tive a oportunidade de zerar o Final Fantasy IX e agora eu tô tendo a oportunidade de zerar ele em HD no Nintendo Switch. Cara, que jogo incrível! Gente, sério, é muito bom, cara. Se você gosta de RPG de turno, RPG japonês, você vai se surpreender com a história desse jogo, com as mecânicas, com os CGs, cara, que são incríveis pra época. Mano, é muito bom o Final Fantasy IX, cara, já tá no meu coração, já como um dos melhores RPGs até o momento que eu já joguei na vida, cara. É muito, muito bom. E é o jogo que eu mais tô jogando no momento no Nintendo Switch, cara. Final Fantasy IX, cara. Final Fantasy IX é um jogo incrível, 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 cara. Só tenho coisas boas a falar desse jogo. História incrível, tudo é muito incrível. A arte dos personagens, a arte dos cenários, a arte das fases, tudo no jogo é muito bem feito, isso tudo no jogo é muito caprichado. Cara, e nós estamos falando de um jogo que saiu no final da geração, geração Playstation 1, Nintendo 64, e é um jogo que tem um carinho enorme, cara. A Square Enix, felizmente, né, trouxe pra gente aí, pro Nintendo Switch, diversas coletâneas, trazendo diversos jogos da série Final Fantasy, de RPGs antigos, como Star Ocean, também trouxendo a clássica série Saga, né. Inclusive, essa semana, foi ontem, eu fiz a review no canal, no canal não, desculpa, no site, sobre o Saga Final Fantasy Legends, que saiu a trilogia Final Fantasy Legends Game Boy pro Nintendo Switch. E é isso, galera. Tô jogando muito Final Fantasy IX, é um dos jogos que eu tô mais amando jogar esse ano, apesar de não ter saído esse ano, né. É um dos jogos, esses são os jogos que eu tô jogando nesse final de ano. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like baroto aí, se inscreva no canal. Valeu, pessoal. Tamo junto, esses vídeos dão um trabalhinho pra fazer, mas eu faço com prazer, com satisfação, e um agradecimento especial também pra todo mundo que acompanha o site aí, o canal. Graças a vocês aí, as coisas têm dado certo, e se não fosse por vocês, nós não estaríamos hoje aqui. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos aí. Comenta aí embaixo aí, quero saber o que vocês estão jogando. Valeu? Abração a todos, até a próxima. Valeu. Ah, e antes que eu me esqueça, pessoal, um Feliz Natal pra todo mundo aí. Valeu? Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra todos. Valeu. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Obrigado.